Na manhã desta quarta-feira em Guarapari, muita gente ficou de olho no céu para ver um fenômeno solar e quem viu quis registrar. Acompanhe na reportagem. O céu estava nublado, mas o que chamou a atenção de várias pessoas na manhã desta terça-feira foi um círculo colorido em volta do sol que foi visto no céu de Guarapari por volta das 11 horas. O fenômeno que chama a atenção e tem um diferente efeito visual é conhecido como halo solar. A Carla se encantou com o que viu. Na mesma hora, ela registrou a cena e logo compartilhou em uma rede social. Eu fiquei maravilhada, né? Eu não tenho costume de ver. Eu olhei e pensei até que fosse um reflexo do meu óculos. Tirei o óculos e vi que não era realmente. Daí já peguei o celular e fui registrar. O fenômeno acontece quando os raios solares entram em contato com partículas de água e gelo, assim como acontece o arco-íris. O resultado disso é essa raridade que muita gente viu hoje. Cheguei ali perto do rádio hotel e vi todo mundo olhando para cima, né? Falei, pô, por que esse pessoal está olhando para cima? Aí quando eu fui olhar para cima, eu vi o círculo do sol se formando, né? Falei assim, eu nunca tinha visto esse tipo de fenômeno aqui em Guarapari, né? Falei assim, para mim é novidade. O formato circular do halo solar, diferente do arco-íris, acontece por causa da geometria dos cristais de gelo. E esse diferencial foi um convite para olhar para cima e admirar. A gente tem que sair, mesmo que estiver dentro de casa, ou tiver oportunidade, sai e dá uma olhadinha porque é raro de acontecer. Muito bonito, né? O Incaperi explicou, como você viu aí na reportagem, que o halo solar é um fenômeno meteorológico óptico causado pela passagem de luz solar através dos cristais de gelo presente em nuvens muito altas que ficam entre 6 a 10 quilômetros acima do nível do mar.